Fala aí galera, beleza? Sumido, né? Quanto tempo. Na verdade eu gravei já um monte de vídeo, só não upei pra vocês aqui ainda porque meu editor acabou e eu não comprei uma licença nova pra ele ainda. Mas, esse vídeo aqui eu vou postar, vou comprar aqui umas cápsulas, agora dá pra trocar o elemento. Então eu vou pegar a Wind, que eu acho que vou ter sorte. Um amigo meu ali, o Choque, ele comprou e ele ganhou um Ertel 3 options aqui. E também tem uns pentagramas, né? E ele também conseguiu uma Antônia. Então eu falei pra ele que a culpa disso tudo é dele que me incentivou. Então vamos ver se vai dar certo aí, se vai vir algum Penta raro ou algum Ertel raro. Pô, meu BM não tem nada PVP ainda, de repente seria legal, né? Se viesse algo... Algo... Vamos ver o que vai vir aqui. Viria alguma coisa PVP, né? Seria bem legal. Então vamos lá primeiro. Ai, que cocôzinho, hein? Olha dois... Bom... Que coisa, hein? Vamos agora começar a abrir aqui. Pra ver. Viu um Penta aqui, um Lira. E, cara, o tempo que eu pegava desse aqui no Alphahem, 4 Socket, tinha uma época que valia muito a pena. Opa! Vamos ver aqui o que que vem de bom, hein? Opa, quando vem de 10 Elemental Rune, é maravilhoso. Porra, Diego! Você já mentiu pra mim, Diego! Pô, Diego! Deixar esses Ertelzinhos aqui. Vamos juntar essas Elemental Rune. Vou só deixar pra cá essas Paradinhas aqui, e daqui a pouco eu vou guardar elas. Isso aqui se juntar, vira uma Cápsula, né? A coisa mais inútil do mundo. Olha aí, um Radiance. Só que eu falei que era inútil. Porra, Diego! Vamos lá, vamos lá. Vem rapidão pra esse vídeo ficar bem curtinho. Ah, não adianta ficar fazendo muita... Vai ficar cheio o espaço. É até bom, né? Às vezes o cara tá na dúvida se vale a pena. Tá aí, ó. Se vale a pena, você já vai... Tirar por esse vídeo, se vale a pena. Eu não tô achando que tá valendo mais a pena, não, hein? Se fosse numa roletinha... Dava uns... Vamos, vamos, vamos! Vem, um Penta raro, um Ertel raro. Alguma coisa. Mais outro Ertel ali, ó. Eu tenho uns Ertelzinhos ali também, assim. Tentar fazer Rank 2, que daí eu tenho uns outros lá, que já são Rank 2. Tentar fazer tudo Rank 3. Vai que, né? Isso aqui fica... Pô, tá vindo um de cada, cara. Ó, pra complicar mesmo, ó. Um de cada. Eu queria um de cada dos novos, né, cara? Não desse. É, tá malucu. É, até agora eu não tô vendo vantagem em nada. Puta que pariu. Tá cheio. Opa. Bom, ele e Metal Rune vem bastante, pelo menos, né? Pra nós aqui... É, hoje em dia já nem é tão mais vantagem assim também. Tem uns caras que vendem ali já... Dessas de Dupe aí. Até que razoavelmente barato, se for ver. Porra, nenhum Penta raro, nenhum Ertel top. Que lixo, cara. Pensei que ia vir alguma coisinha da hora pra nós, hein? Radiance tá vindo bastante. Vou tentar queimar os Radiance desse daí. Essa bagaça aqui é bom, mas o problema é que... É... Tem que ter um monte de joia pra transformar esses Ertel do caralho. Pô, tudo caro. Pô, quando vem essas 10 e alimentar o Rune, hein? Pai gosta, hein? 28. Vai. Cara, pior que a roleta esse aqui, cara. Sinceramente. Acho que é os 10k de WC mais rápido que eu já gastei na vida. É. Meu Deus do céu. Porra, Diego, ó. Me iludiu, Diego. Culpa sua, hein, Diego. Sinta-se... Responsável por isso. Se vem, né? O cara quer, né? Pronto, acabou. Cara, pensa nos 10k de WC mais rápido que eu já gastei na vida. É esse aqui, velho. Meio que inútil, tá ligado? Deixa eu ver se sobrou uma coisa que não. Nada mesmo. Muito inútil, na verdade. Opa. A porra. Ah, vamos lá no NPC de ARK, vamos lá dar mais sorte. Estamos no servidor Gold também. Será que vai dar boa, velho? Tentar essas radianças aqui, ó. Agora começo. Daqui pra frente já começam as falhações. Acho que do 4, pior ainda. Não acho que é agora. Aí já começou. É, rapaziada. É muito ruim. Esse sistema de Ertel aqui, cara. Nossa, a probabilidade é baixa demais. Que merda. Vamos jogar tudo de uma vez. Vai falhar bem rapidão. Ah, já falhou. É o que eu falo pra vocês, cara. É muito vagabundo esse negócio. Tá, é, chegou um mais 7, pelo menos. Deixa eu fazer um... Um Rank 2 aqui. Tem um aqui. Cara, eu tenho uma raiva dessa porra dessa senha. Só um pouquinho. Deixa eu pausar aqui. Pronto. Cara, eu tinha uns Ertelzinhos aqui. Deve ter alguma outra conta. Vou ter que tentar achar. Vou ter um Rank 2 aqui mesmo. Puta que pariu. Vou poupar um Terra. Terra não. Inche. Hum. Esse aqui seria bom pra ser um PRP, hein? Foda-se. Vamos tentar upar ele? Ai, que medo. Foda-se essa porra. É, falhou. É isso aí, cara. Não dá pra ter muita DOC essas bosta, não. Esses negócios aqui é tudo zoado, velho. Vamos perder esses outros aqui também, só de bradeza. Vamos tentar por eles... Esses aqui nem vai aqui nessa porra. Cadê? Ah, tá lá. Sumiu. Vamos sumir com esse também. Vamos sumir com tudo essa porra, cara. Olha lá, sumiu. Vamos sumir com esse aqui também. Olha lá. Pronto. Esses aqui eu consigo sumir também, ó. Com a raiva desse negócio aqui. Essa porra aqui, deixa eu ver. Não. Será que é esse aqui? É. Ah, é aqui mesmo. Foda-se, cara. Essa bosta. Tô irritado, cara. Esse jogo do caralho. Ah, esse aqui não some. Ah, eu queria que sumisse logo uma vez. Quando eu falo, ele zera? Ah, ele só volta. Ele nem zera. Não, então eu vou... Então eu não vou gastar nesse aqui, não. Nossa, véi. Que lixo mesmo. Que lixo! Lixo, lixo, lixo. Ah, é aqui, né? É. Puta que pariu. Puta que pariu. Ah, já acabou até os... Elemental ruim. Cara, 10k de Wcon jogado no lixo, essa bosta, cara. Jogo lixo, cara. Muito ruim, muito ruim. Evento ruim, cara. Que evento ruim, véi. Que 10k jogado no lixo. Ah, não. Veja a hora de vir a roleta. A roleta ainda vale a pena ainda. Ah, acho que eu tenho um negocinho assim pra guardar. Vou guardar lá tudo na mesma conta. Galera, é isso. Tipo assim, bem grosseiramente, bem tocando foda-se mesmo, porque não vale a pena ficar fazendo firula aqui, esses eventos de merda do caralho da Ebzenha aí. É, Diego, sinta-se culpado por isso. Não veio. Não veio nada de bom, cara. Só veio lixo. É foda, hein, véi. Por isso que ninguém quase parece que foi esse evento, porque é muito ruim, cara. Ainda mais... Ó, no nosso server ainda a galera tenta alguma coisinha, né? Que nem no Freezer também. Que a galera não tem os RTs do padrão lá bom, né? Então a gente tem que arriscar. Mas aqui, mas nos outros, você vê que o pessoal nem joga muito, porque não vale muito a pena. Mas é isso, galera. Tá visto. Tá aí. Vamos voltar pro spot, que a nossa parte tá esperando lá. Valeu, fui, é nóis, tchau.